O descarte de resíduos de empresas do polo industrial vai passar a ser fiscalizada com rigor. A decisão foi durante uma audiência pública na SUFRAMA. Durante a audiência pública na sede da SUFRAMA se comentou sobre o projeto aprovado na Câmara Municipal de Manaus, onde a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e a Secretaria de Meio Ambiente do município podem agora ter poder de polícia nos momentos de fiscalizações em áreas de degradação ambiental. O secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, também se posicionou de forma positiva sobre o assunto. O trabalho agora é integrado com outros órgãos de controle ambiental. Um problema grave que a gente tem visto é que muitas empresas que deveriam destinar de maneira adequada a questão de resíduos e tudo mais, a gente percebe que há ainda uma deficiência muito grande, não pelas empresas efetivamente, mas por todo o acompanhamento de todo o processo de logística de destinação de resíduos. Os órgãos fiscalizadores terão um olhar mais crítico, não somente com as empresas geradoras de resíduos do polo industrial de Manaus. Grandes supermercados também deverão passar por fiscalizações. Todos devem implantar a logística reversa, ou seja, diminuir cada vez mais o lixo descartado no meio ambiente. Uma forma de poluir menos e garantir destinação adequada aos resíduos. Está sendo implementado, já tem medidas concretas, seja do ponto de vista de estruturação desses locais, seja do ponto de vista da CEMUSP, promover o posterior tratamento disso, destinação adequada dos resíduos implementados. Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal continuam acompanhando a situação dos vários aterros clandestinos mostrados aqui na TV em Tempo. As empresas geradoras desses resíduos serão responsabilizadas pela destinação errada de seus materiais. Enquanto isso, o meio ambiente continua sofrendo com o descarte ilegal dessas empresas. A cheia do Rio Negro tem prejudicado comerciantes no centro de Manaus. A Meixa Piama mostra para a gente como está a situação por lá. Pois é, os reflexos da cheia já é possível ver visivelmente aqui no centro de Manaus, em especial aqui na Rua dos Barés, que parte daqui dessa rua já foi interditada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana na tarde desta segunda-feira, justamente porque a água já ultrapassou metade da rua. O nível da subida do Rio Negro já atingiu a cota de emergência decretada pela Prefeitura de Manaus, que era de 29,33 metros. Segundo o engenheiro do Porto de Manaus, que faz a medição diária da subida do Rio, de sábado até segunda-feira, o Rio subiu 5 centímetros e já está ultrapassando 29,39 metros. Os comerciantes aqui da área estão tendo dificuldades porque houve uma queda aí no movimento das vendas, principalmente em relação à cheia do ano passado, segundo esses comerciantes. A água aqui está parada, um forte odor aqui devido a estarem muitos lixos dentro dessa água acumulada aqui e isso causa um grande perigo também para a comunidade, para os comerciantes que trabalham aqui nesse local. A Prefeitura já está realizando ações de combate aos danos causados por essa enchente que já ultrapassou a cota máxima. A gente continua acompanhando essa subida do Rio Negro e trazendo mais informações sobre essa enchente que está trazendo dificuldades para os moradores e também para os comerciantes aqui da área central de Manaus. E essa Rua dos Barés não é a única aqui no centro da capital que está tendo essa dificuldade. A Barão de São Domingos também, aqui próximo também, foi interditada parcialmente na tarde desta segunda-feira justamente por conta da rua estar praticamente quase toda debaixo d'água. Eu volto com você aí no estúdio. Agora olha só, para quem tem dificuldades no acesso à internet ou sinal do telefone ruim no interior do estado, especialistas em telecomunicações apresentaram possíveis soluções. A ineficiência da conectividade em regiões afastadas de Manaus não é novidade. Em muitos locais, o sinal de internet ou de telefonia sequer existem. E esses são fatores que limitam o desenvolvimento e impedem o crescimento em municípios do interior. O grande desafio é levar a conectividade digital às comunidades ribeirinhas. E isso tem uma relevância enorme pelo fato dessas comunidades terem dificuldade de acesso à comunicação para turismo, por exemplo, que é uma das atividades que tem tido hoje um grande desenvolvimento, mas a comunicação é um gargalo. Especialistas em telecomunicações apresentaram um panorama da realidade amazonense e possíveis soluções que podem ser aplicadas na região norte. Existem outros caminhos, como por exemplo o satélite. O problema do satélite é que as bandas que disponibilizam para a gente, que é a banda KA e a banda KU, elas sofrem muito interferências atmosféricas. E como vocês sabem, aqui na região amazônica chove muito e o clima é muito pesado. Encontrar uma forma de levar a conectividade para municípios mais afastados. Só dessa maneira que é possível, por exemplo, promover o turismo em comunidades no interior do Amazonas. Hoje, operadoras de telefonia não conseguem enviar um sinal forte em função da alta umidade relativa do ar da Amazônia. A tecnologia 5G é uma das apostas para mudar a realidade da região. A região amazônica tem as suas particularidades por causa da distância e por causa de deficiência, inclusive, de outras infraestruturas, como a falta de energia em algumas regiões. Mas isso tudo está sendo mapeado e projetos estão sendo propostos para poder sanar essas deficiências que foram identificadas. O Ministério Público do Estado cumpre na manhã de hoje mandados de busca e apreensão nas residências de ex-dirigentes da Superintendência Estadual de Habitação do governo Davi Almeida. Juliano Couto tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Juliano. Olá, bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo nesse momento. A gente está acompanhando aqui essa situação no Ministério Público do Estado, onde foi deflagrada esta operação durante a manhã de hoje. Inclusive, foram expedidos mandados de busca e apreensão nas residências do Coronel Nilson Cardoso e do advogado José Júlio César Correia. A gente tem informação, inclusive, de que tanto a Superintendência de Habitação do Estado, na época, acabou se envolvendo nessa situação onde o advogado pede cerca de 200 mil reais do montante. Por exemplo, 5 bilhões de reais, 20% do valor que foi descoberto pela empresa denominada Ezo, que informou, então, ao governo do Estado que identificou esse valor de 27 bilhões em favor do Amazonas em um fundo contratado pelo governo do Estado. Os pagamentos acabaram sendo suspensos, os pagamentos que foram pedidos pelo advogado. Hoje, ao meio-dia, o Ministério Público do Estado deve fazer uma coletiva para dar mais informações aqui no Ministério Público do Estado. E a gente, inclusive, tem uma nota que foi emitida pelo, então, ex-governador Davi Almeida, na época, que era governador interino. E ele disse o seguinte, abre aspas, fizeram tudo sem anuência da Procuradoria do Estado. Não sou investigado e sou o principal interessado que a verdade prevaleça. Fecha aspas. A gente continua acompanhando aqui, ao vivo, essa situação. Volto com você aí no estúdio. Certo, Juliano. Muito obrigada pelas suas informações. Olha só, os quatro vereadores de Coari que denunciaram o esquema do bolão do Messalino no Ministério Público, que tiveram os mandatos cassados pela Câmara Municipal da Cidade, esperam há 25 dias uma resposta da Justiça para julgar a situação do caso. Cinco a mais do que o previsto por lei. Por conta da demora, a defesa dos quatro vereadores fez uma representação na Corregedoria do Tribunal de Justiça contra o juiz Fábio Lopes Alfaia, responsável pelo caso. Eles alegam que o magistrado é parcial e sempre favorável ao prefeito de Coari, Adaiu Filho. O Tribunal de Justiça afirma que o processo deve ser apreciado ainda esta semana e que ele está com a tramitação adequada. Vamos agora de imagens ao vivo lá do Bolevar. A gente vai mostrar como que está lá. O trânsito está um pouquinho complicado, muita movimentação de veículos. A gente vai continuar acompanhando aí. São 10 horas e 16 minutos. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui.